Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Ai Amigos do Ricardo Nimi na internet. É terça-feira, 16 de agosto de 2016, trazendo sempre muita cultura, entretenimento e informação para você, as nossas famílias e os nossos amigos. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto Ai Amigos pelo audiovisual e apresentador do programa Ai Amigos na internet, que você pode nos acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br, também pode se utilizar ali do canal de vídeos no YouTube, procure lá Programa Ai Amigos, também pode assistir o nosso blog, programaiamigos.blogspot.com.br, também pode acompanhar tudo através das redes sociais, a nossa nova página é o www.facebook.com.br www.facebook.com.br, também siga a gente lá no Twitter, no arroba Programa Ai Amigos, e se quiser pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail, contato arrobaaiamigos.com.br. E no programa desta terça-feira de hoje, nós vamos abrir falando das atrações culturais desta terça e também da quarta-feira com a nossa agenda cultural. Vamos falar também sobre aplicativos, games e novidades do mundo da tecnologia com a nossa coluna de tech. Também vamos aí falar do que acontece no mundo esportivo com a nossa coluna de esportes. E para encerrar, vamos fazer a homenagem aos aniversariantes desta terça-feira com a nossa coluna de rede social. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui a um minuto e meio voltamos em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. E aí, está no trânsito? Está na academia? Está em um lugar que você não pode estar ali observando o seu computador, o seu smartphone? Não tem problema. Agora você pode também ouvir o programa Ai Amigos. Convido você então a também escutar o nosso programa Radio e Amigos no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Radio e Amigos e escolha o programa que você quer ouvir. Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos. E aí, está no trânsito? Estamos de volta em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na Internet. E para abrir o programa desta terça-feira, vamos falar das atrações culturais desta terça e também desta quarta-feira na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural Terça As inscrições estão abertas para o curso de treinamento das ações físicas do projeto Teatro Estágio com a atriz americanense Aline Nemesis, na Secretaria de Cultura e Lazer em Americana, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro horas da tarde, classificação 16 anos. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, vamos falar muito de aplicativos, games e novidades do mundo da tecnologia com a nossa coluna de tech. O Google lançou ontem, segunda-feira, um aplicativo de videochamadas para enfrentar os seus concorrentes FaceTime, da Apple e a Apple e a Skype, da Microsoft. O aplicativo voltado a celulares com sistema operacional Android, tem um recurso chamado Knock Knock ou Tok Tok, que permite ao usuário ver um vídeo de quem o está chamando antes de atender a própria chamada. Veja mais sobre Google, lança aplicativo de vídeo chamado Doom no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Diferente de outras edições dos Jogos Olímpicos, a Rio 2016 não conta com o jogo oficial da competição com o visual mais realista. Desta vez, o apelo das competições ficou reservado aos mascotes Vinícius e Tom de um visual mais caricato em produções disponíveis para plataformas de celulares como Android e iOS. Lá você vai encontrar o Vinícius Run e também Aventuras de Tom. Veja mais sobre esses games no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Tech. A Sony lançou dois smartphones intermediários na mesma toada dos seus lançamentos recentes, com boas configurações, mas preços absurdos. O Sony Xperia X, que a Sony diz posicionar no segmento premium, tem bom processador, câmera de 23 megapixels e impressionante 64 GB de armazenamento. Já o seu primo pobre, o Xperia XA, é o típico celular médio com 16 GB de memória, câmera de 13 megapixels. Agora, os preços sugeridos não são nada acessíveis. O Xperia X sai por R$ 3.799, enquanto o Xperia XA sai por R$ 1.799. Veja mais sobre os novos celulares da Sony no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Tech, em seguida em Novidades. Agora no programa, ai amigos, vamos conhecer o que acontece nesta terça-feira no mundo esportivo. E vamos falar aí muito de Olimpíadas 2016, tudo o que acontece nesta terça-feira. E também vamos falar aí das rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, roda a nossa vinheta de esportes! NIMI, assessoria contábil e fiscal oferece esportes. Futebol, Brasileirão Série A No último jogo da vigésima rodada realizado ontem, a Chapecoense venceu o Internacional no Indicondá por 1 a 0. Brasileirão Série C E no jogo que encerrou a décima terceira rodada pela Série C no Grupo B, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu em casa a portuguesa por 2 a 1 e voltou à vice-liderança do campeonato. Olimpíadas do Rio 2016 O basquete masculino brasileiro venceu a Nigéria por 86 a 69, mas foi eliminado na primeira fase ao perder a vaga para a Espanha, que venceu os nossos irmãos argentinos e estão na próxima fase. No jogo de vida ou morte pelo vôlei masculino, o Brasil venceu a França por 3 a 1 e agora enfrenta os irmãos argentinos nas quartas de final do vôlei masculino. O brasileiro Thiago Brás é medalha de ouro ao conseguir atingir a marca de 6 metros e 3 centímetros, o novo recorde olímpico e medalha de ouro para o Brasil no salto com vara. O brasileiro Isaquias Queiroz conquista a inédita medalha de prata na canoagem de velocidade na Rio 2016. No handball feminino, o Brasil perdeu para a Holanda por 32 a 23 e está eliminada nas quartas de final para as vice-campeãs mundiais no handball feminino. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. E agora no programa e amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos das redes sociais, a homenagem aos aniversariantes desta terça-feira com a nossa coluna de rede social. Rede social. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Os parabéns aos aniversariantes desta terça-feira, 16 de agosto de 2016. Os parabéns vão para a nossa amiga Camila Luquezzi, da cidade de São Paulo, para o Davi Ramos, da cidade de Americana, para a minha amiga Flávia Angeli Guizzi Nielsen, da cidade de São Paulo, que eu conheço desde os tempos de CLQ Colégio, também ao nosso amigo de Americana, John Everton, também ao meu amigo Luiz Maritain, da cidade de Monchi das Cruzes, que eu conheço desde os tempos de Unespa, em Bauru, também a Tatiana Gama, da cidade de Santa Bárbara do S, a jovem Vitória Batista, da cidade de Americana, e também a Viviane Pereira, também da cidade de Americana. A todos vocês desejamos aí um feliz aniversário, compartilhe com a sua família, seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br O programa Ai Amigos desta terça-feira está chegando ao seu final. E quero aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima terça-feira a todos. E só mais um pouquinho de coragem. É terça-feira, é vida que segue. E até amanhã, se Deus quiser. É terça-feira, é uma ótima terça-feira. Se você quiser assistir de novo ou perdeu algum dos programas, assista o nosso programa Ai Amigos no I Amigos Play no www.iamigos.com.br Clique lá em Amigos Play e assista de novo aí prestigie o nosso programa Ai Amigos na internet.